Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Super Hiper Abras. Se você procura por notícias relevantes e fresquinhas, nós temos. Se você quer novidades sobre o varejo, temos. Quer a cobertura de grandes eventos, temos também. Na Super Hiper tem tudo isso e muito mais. Estamos sempre antenados em tudo o que acontece no setor varejista e trazemos até você tudo o que é necessário para ficar bem informado. O programa desta semana vai te mostrar como foi o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG. que aconteceu em Brasília no último dia 10. Te mostraremos os principais pontos do debate e entrevistas exclusivas que fizemos por lá. Mas antes, a gente vai conferir como foi a agenda da semana do presidente da Abras, João Galassi. Quem traz as informações é a nossa repórter Kalina Sabino, que já está preparada para apresentar o Abras em Ação. Então pode rodar a vinheta. Olá, começa agora mais um Abras em Ação. O presidente da Abras, João Galassi, foi convidado pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviços a participar de uma reunião almoço nesta quarta-feira, cujo objetivo foi discutir a doação de alimentos no Brasil e os seus impactos positivos para a sociedade e para a segurança alimentar da população. O encontro teve como convidado especial o senador Alan Rick, relator do PL 2874-2019, em tramitação no Senado Federal, que dispõe sobre a doação de alimentos por supermercados e estabelecimentos similares. Uma emenda ao PL 2874 estabelece a obrigatoriedade da doação de alimentos para entidades beneficentes de assistência social por parte de estabelecimentos que comercializem alimentos. E essa foi a notícia do Abras em Ação de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê em breve no próximo Abras em Ação. Até lá! No último dia 10 aconteceu em Brasília a quarta edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG, promovido pela Abras. O Fórum é um programa anual que reúne lideranças setoriais, empresariais e autoridades governamentais, num debate multilateral e colaborativo sobre os principais desafios estratégicos, econômicos, mercadológicos, institucionais e regulatórios da Cadeia Nacional de Abastecimento. A primeira sessão foi mediada pela jornalista, advogada e especialista em ESG, Rosana Jatobá, e contou com a presença do nosso presidente, João Galassi. Confira como foi! É um prazer enorme estar com vocês novamente. Bom dia, meus presidentes, diretores e presidentes aqui presentes. Acho que nós não poderíamos iniciar sem fazer aqui um comentário muito triste com relação ao Rio Grande do Sul. Acho que nós estamos numa fase, infelizmente, pior do que nós estamos imaginando. A princípio, todos nós aqui estamos fazendo um grande esforço, não é, João? Todos nós estamos fazendo contribuições, estamos ajudando, governo federal também, governo estadual, sociedade civil organizada, mas não será o suficiente. Nós temos que ter consciência que essa situação, para vocês terem uma ideia, são 490 municípios, ou 92 municípios no Rio Grande do Sul, 470 foram atingidos. A extensão territorial do Rio Grande do Sul, Santinho, corresponde ao dobro do Catrina. O Catrina, as regiões do Catrina, aquele fato que ocorreu nos Estados Unidos, para poder recuperar toda a região, foram uma década de investimentos em torno de 120 bilhões de dólares, que corresponde mais ou menos a 600 bilhões de reais. Quase um Covid que o Brasil investiu. E, hoje, por sinal, na capa do Estadão, da Folha, não sei, ou do Globo, o governo estadual já está em fase de paralisação das suas atividades, porque necessita de 62 bilhões de reais para poder tocar a máquina pública. No mês passado, que foi o primeiro mês do acidente, o Estado perdeu 25% da sua receita. Nesse mês, com certeza, será ainda maior. Então, não há uma solução simples de uma pequena doação aqui, uma ajuda ali, uma extensão de prazo ali, uma renegociação, uma simples fomento através de novos empréstimos. Ministro, eu acho que essa situação cabe um pacto nacional, um debate muito profundo de como nós iremos arrecadar uma receita do tamanho que, de fato, é necessário para nós recuperarmos o Rio Grande do Sul. Eu acho que é um debate que tem que passar pelo Congresso. Eu imagino que nós deveríamos enviar para o Congresso um grande projeto, fora das receitas de gastos do Estado, fora da receita do Estado, como foi feito com a Covid, um plano adicional de investimentos, onde todos nós teremos que ter um outro compromisso, talvez até um compromisso de uma contribuição adicional do que nós já fazemos hoje. Voltando aqui, que o meu tempo já está estourando rapidamente, nós estamos no quarto ano. Quarto ano que nós tivemos o prazer de reunir essa turma boa, essa turma competente, esses líderes setoriais, onde nós, nesse quarto ano de fórum, qual é a nossa expectativa? Nós já, como diria, treino é treino, jogo é jogo. Eu acho que agora, nesse quarto ano, é o ano do jogo. É o ano de nós apresentarmos um projeto de lei que reduza, de fato, o desperdício no país, através da modernização do prazo de validade, ao momento de conectar o mapa da fome com o mapa do desperdício, através de um projeto muito simples, onde a doação de alimentos não seja tributada, que seja estimulada, para que nós possamos, de fato, impactar na questão mais crucial que existe na vida de todos nós, que é a alimentação. Não existe nada mais nobre, mais necessário, mais importante do que nós nos alimentarmos bem para tocarmos a nossa vida. E nós precisamos parar de desperdiçar e utilizar esses alimentos para poder contribuir nesse processo de reduzir o desperdício e impactar na alimentação da população brasileira. Outro ponto importante, no ano passado, juntos, nós conseguimos vitórias importantes na reforma tributária. Acho que uma das maiores contribuições foram a cesta básica nacional de alimentos saudável, nutritiva, regional, a redução de 60% da higiene e da limpeza, a redução de 100% do hortifruti e ovos, a redução de 60% na atividade privada e 100% na atividade pública da saúde menstrual, foram vitórias importantes. Mas agora nós estamos nas leis complementares. E esse é o momento que define o que nós queremos para o país. Se nós vamos ter, de fato, uma cesta mínima ou se nós vamos ter uma cesta ampla. Se nós vamos ser celeiro do mundo só para fora ou se nós vamos ser celeiro do mundo na mesa do consumidor brasileiro. Nós não podemos aceitar uma cesta básica que não tenha proteína. Nós não podemos aceitar uma redução de 60% na limpeza, por exemplo, aonde... Cadê o júnior da IP? Aonde não tenha detergente, sabão em pó. Por sinal, uma das coisas mais interessantes, sabão em pó é um dos produtos mais consumidos pela população brasileira mais pobre. E hoje nós temos na cesta só sabão em pedra. Mas eu tenho uma convicção muito clara, ministro. Eu tenho uma convicção muito clara. Nós temos um debate sobre a reforma tributária com a parte técnica da Secretaria Especial da Reforma Tributária que não conversa com a orientação do presidente Lula no decreto onde ele reformou a cesta básica nacional. Ele reformou. Nas orientações para se formar a cesta básica no país, ela tem que ser saudável, nutritiva, ela tem proteína. E não está conversando com a área técnica do governo. Então, eu acredito que, a hora que nós tomarmos pé juntos, aqui com o ministro Paulo Teixeira, logo mais com o Carlos Fávaro, que estará conosco à tarde, com o próprio ministro Haddad, com o Congresso Nacional, e, claro, atendendo, inclusive, a própria visão estratégica que foi direcionada pelo presidente Lula, nós teremos uma cesta básica ampla para que atenda a população brasileira. Ministro, eu quero começar a nossa conversa, o nosso debate, trazendo a provocação que o nosso presidente João Galassi fez aqui na abertura. Ele disse o seguinte, nós teremos uma cesta mínima ou uma cesta ampla? Seremos celeiro do mundo só para fora ou para a mesa dos brasileiros? Então, eu queria que o senhor colocasse para a gente a importância do nosso fórum e da temática, dos temas que são trazidos aqui hoje, de certa forma, chamam a responsabilidade nesse momento que a gente está vivendo no nosso país. Eu quero cumprimentar a todas e todos, cumprimentar a Rosana Jatobá, João Galassi, que é o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, idealizador deste fórum, Nilson Leitão, que está presidindo o Instituto Pensar Agropecuária, com os colegas na Câmara Federal e todos os representantes das associações aqui presentes. Nós queremos, e o presidente Lula tem um desejo forte de fazer com que todos os brasileiros se alimentem adequadamente, se alimentem com fartura. Como o Brasil é o celeiro do mundo, tem que ser, alimentar bem o seu povo. E isso é muito importante. Um país, para ter autonomia, para ter soberania, ele precisa ter soberania alimentar. Esse é o grande desafio. E o Brasil já conseguiu, em outros tempos, alimentar adequadamente todo o seu povo, por um conjunto de políticas que depois foram desarticuladas e o Brasil se fragilizou. e hoje o nosso desafio é fazer com que todo o povo brasileiro se alimente adequadamente e nós consigamos retirar o Brasil do mapa da fome. Nesse sentido, esta associação, esse conjunto de associações é fundamental, importante. Talvez vocês que tenham a maior capilaridade no Brasil para alimentar o povo brasileiro, vocês estão participando da elaboração do Plano Nacional de Abastecimento conosco e nós vamos acatar as sugestões que dali saírem para melhorar o plano de abastecimento do povo brasileiro. A Rosana me pergunta sobre a reforma tributária. Eu acho que nós demos dois passos importantes. Eu sou de quem olha aquela parte cheia do copo. Quais foram os passos que nós demos importantes? O primeiro passo foi na primeira etapa da reforma tributária desonerando os alimentos. Isso foi uma conquista para o povo brasileiro que vocês participaram ativamente. Ricardo Santini está aqui. Vocês participaram ativamente. Também no segundo passo que nós demos, que foi o passo para conquistar uma cesta básica mais ampliada. E o que o Ricardo Santini está falando aqui é do terceiro passo, do tema que está agora no debate, que é da reforma tributária na sua regulamentação, como ela tratará os alimentos. e nós vamos nos aliar a vocês para tratar os alimentos de uma maneira, desonerá-los amplamente. Nisso, eu acho que a gente conta com o apoio do ministro da Fazenda, que tem enorme sensibilidade, o ministro Fernando Haddad, e tem enorme sensibilidade, assim como o presidente Lula também tem enorme sensibilidade para isso. Por isso, é amplamente, Rosana, que nós queremos tratar o tema dos alimentos no Brasil, garantindo com que nós tenhamos condição de desonerar o acesso aos alimentos para o povo brasileiro, para atingir o objetivo de fartura na mesa do povo, o povo se alimente de alimentos e de direitos. Nós temos um projeto que é o E-Social, está na mão do ministro Marinho. O que é o E-Social? Os cartões de baixa alimentação, refeição, hoje consomem bilhões do comércio, dos restaurantes, dos supermercados, consomem da própria indústria e vão parar na mão do setor financeiro. O PAT foi criado através de um estímulo do governo para que aquele que adquire o voucher e entrega para o seu colaborador, ele tenha um benefício fiscal. Porém, esse fato virou uma ciranda financeira. Por quê? Quem intermedia esse processo, além de dar um prazo para recebimento desse dinheiro que já foi pago pela própria indústria, cobra uma taxa absurda e cobra ainda um juros absurdo para antecipar o valor do qual deveria ser à vista. Nós apresentamos um projeto, está na mão do ministro Marinho, se chama E-Social, que funcionaria como? A indústria que entrega o voucher alimentação para o colaborador, ela simplesmente deposita em uma conta da Caixa, Caixa Econômica Federal, uma conta alimentação, a Caixa gera um cartão e esse cartão tem um programinha que só pode gastar em restaurantes, em supermercados, no varejo alimentar. Isso daí reduziria 10 bilhões de custos da população brasileira, porque, no fundo, não é o setor que está pagando, nós estamos colocando na conta dos alimentos e está indo para a mão do setor financeiro. E, se nós implantarmos esse projeto, porque, de quem é o PATE E-Social? De quem é o PATE? O PATE é do governo. O PATE, que hoje o PATE tem 180 bilhões que está rodando no mercado e está rodando porque o governo está dando um benefício fiscal. É o governo que está incentivando esse processo, mas, na verdade, todo o retorno desse processo está ficando no setor financeiro. Aí, ministro, com essa implantação, nós podemos ir além da compra à vista da agricultura familiar. Nós podemos ir além, porque eu tenho certeza que o setor estará extremamente reconhecido e fará o maior esforço possível para fazer uma troca justa com a qual o senhor está solicitando. João, eu, como ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, tem aqueles setores que eu olho e falo, esses eu preciso cuidar. e de vocês eu sinto essa relação próxima, porque se nosso objetivo é alimentar o povo brasileiro adequadamente, vocês são fundamentais. Então, eu vou ligar para o ministro Marinho e vou propor uma reunião com vocês. Eu vou lá na condição de quem quer que dê certo. O presidente João Galá se conversou com a nossa equipe sobre a importância do fórum e sua participação no evento. Confira. Eu acho que nós estamos numa fase evolutiva, né? Nós estamos no quarto fórum, e o fórum, ele não é um fórum só de debates, ele é um fórum de propostas, onde nós, no primeiro ano, escolhemos os desafios, escolhemos os projetos que poderiam habilitar uma solução para aqueles desafios, e nós estamos avançando. Então, por exemplo, nesse fórum, o quarto fórum, nós estamos numa fase onde nós, de fato, vamos apresentar projetos que possam fazer a diferença no conceito da cadeia nacional de abastecimento, como, por exemplo, o Best Before, a modernização do prazo de validade para reduzir os desperdícios, por exemplo, o projeto de alteração dos impostos sobre doação de alimentos, ou seja, não faz nenhum sentido você doar alimentos e pagar impostos sobre esses alimentos, porque ele não foi comercializado. Então, nós estamos com um projeto, também, ao propósito de projeto que possa alterar esse modelo onde as pessoas que, as empresas que, porventura, forem fazer essa doação, eles não terão impostos sobre esses alimentos. Eu acho que nós poderíamos, aí, alavancar a doação de alimentos. Hoje, o setor de supermercados já é um dos maiores doadores do país, mas aqui não se trata só apenas do setor de supermercados, porque nós estamos falando da cadeia, que vai do agro ao varejo, ou seja, são 16 entidades debatendo projetos e o projeto mais, assim, esperado e aguardado é o debate sobre a reforma tributária. No ano passado, nós fizemos um grande avanço desse processo, instalando e colaborando com a reforma tributária, onde nós tivemos a oportunidade de inscrever na Constituição, através do Congresso Nacional, a cesta básica nacional de alimentos isentas de impostos e mais, uma cesta nutritiva, saudável e regional, além de alimentos para consumo humano com 60%, higiene pessoal, higiene e limpeza com 60%, hortifruti e ovos com 100%, saúde menstrual com 60% no privado, 100% nos órgãos públicos, ou seja, nós temos uma série de ações importantes e aqui nós estamos debatendo mais, aprofundando mais em detalhes essas questões e vamos com esse espaço, por exemplo, como nós trazemos o governo para debater, como por exemplo nós tivemos agora o ministro Paulo Teixeira, ele acaba sendo um instrumento de diálogo, o próprio ministro Paulo Teixeira afirmou hoje, após a nossa explanação, de que eles são a favor e vão apoiar uma reforma ampla, ou seja, uma cesta básica ampla, não uma cesta básica mínima. Nós tivemos também a oportunidade de debater a questão do nosso projeto o E-Social, o Pátio E-Social, que reduz drasticamente as taxas que são cobradas no setor do varejo através das empresas que operam esse sistema e também recebemos propostas, como por exemplo hoje, o ministro Paulo Teixeira trouxe a proposta de se o setor não poderia, quando adquirir produtos da agricultura familiar, fazer o pagamento à vista. para que esse produtor tenha caixa para poder tocar o seu negócio. Eu achei uma proposta muito interessante, vamos levar para o setor discutir, mas como comerciante já fiz a contra-proposta do Pátio E-Social, que eu acho que nós poderíamos dar um gancho ainda maior. E a parte da tarde temos ainda muitos painéis que nós vamos ter a oportunidade de participar, inclusive com o ministro Carlos Fávaro. Enfim, estamos no começo dessa jornada. Presidente, só para a gente falar, a gente está falando muito de diálogo entre empresas, associações, mas isso tudo chega na ponta, chega com uma cesta básica mais barata, um produtor rural recebendo, podendo fazer o giro da sua produção. Então, não é só sobre a cadeia produtiva, é sobre o consumidor final também, não é, presidente? Na verdade, você tocou no ponto principal, é sobre o consumidor. A cadeia se reúne para discutir projetos que afetam diretamente a questão da fome, a questão do desperdício, a questão da reforma tributária com uma cesta isenta, a questão da educação sobre SG, a questão sobre a economia circular, que nós vamos debater daqui a pouco. Na verdade, tudo está relacionado com a sociedade brasileira. Então, a importância desse evento é exatamente essa, ou seja, aqui nós temos propostas efetivas que melhoram a vida das pessoas no dia a dia. Está gostando do nosso conteúdo? No próximo bloco tem muito mais. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Continue com a gente. Nós da Ambev sonhamos com o futuro com mais razões para brindar. Estamos conectados com uma nova visão de negócio. Queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos. Indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo. Com mais de 160 mil colaboradores, presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando hoje, amanhã e sempre. Porque a gente sonha com grandeza. e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso, em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer. Somos a Ambev. Estamos de volta para mais um bloco do programa Super Hiper Abras, trazendo a cobertura do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG 2024. E seguimos por aqui com mais entrevistas exclusivas que a nossa equipe realizou diretamente de Brasília, onde aconteceu o evento. Veja quem conversou com a Super Hiper. Qual que é a importância de um fórum como esse que reúne cadeias produtivas de todos os segmentos para discutir não só esses processos, mas também como melhorar a vida do consumidor final, que é grande objetivo desse fórum, né? Bem, eu acho que é extremamente importante, a Abastecimento, está de parabéns em reunir hoje esse grupo de entidades que representam toda a cadeia produtiva, desde a produção agrícola até o consumidor final. E o tema principal é exatamente o ESG, ou seja, as questões relacionadas a meio ambiente, aspectos sociais e governança, que hoje acho que tem que estar na cabeça de todos os setores e de todas as empresas. Esse diálogo traz também o governo, né? Para dentro dessa agenda aí a gente coloca o governo federal, o governo distrital, esse trânsito entre cadeia produtiva, produtores, logística e o governo também é importante. Perfeito. As instituições, no caso, o ambiente regulatório onde as empresas fazem seus investimentos é fundamental. É muito importante que nós tenhamos regras claras, regras previsíveis, que é isso que faz com que os empresários se motivem a continuar investindo. Muitos desses investimentos levam anos até a sua maturação, então é muito importante que as regras sejam bastante claras. Um dos temas mais importantes é a sustentabilidade, a redução do desperdício, logística reversa, todos esses temas que estão aí ligados à diminuição do desperdício, né? Qual que é a importância de um fórum que reúne tanto vocês que são a maior da cadeia produtiva, logística, os produtores, de reunir essas pessoas para esse diálogo? Muito bem, excelente pergunta. com certeza é uma importância imensa. Antigamente era moda, dizia-se, que sustentabilidade, que cuidar do meio ambiente era para quem era politizado, mas hoje a gente vê que é uma necessidade que a gente realmente cuide dessa nossa terra, afinal, todos os recursos que a gente vende nas gôndolas vêm da terra. É uma fruta, é um legume, as próprias embalagens também contêm materiais ali que são da terra, então cuidar da fonte que gera tudo isso é mais do que uma responsabilidade, é uma necessidade e a gente deve fazer isso para cuidar das nossas pessoas e dos nossos colaboradores, a parte do S, da sustentabilidade, que é o social, junto a isso, quando a gente cuida deles, a gente precisa cuidar do E, que é o E do SG, que é o environment, que é o ambiente, então cuidar do ambiente das pessoas é essencial e isso é possível fazer sem que haja um impacto muito grande no financeiro, que é o que os supermercadistas também dizem, Pedro, fazer isso é muito caro, eu vou ter que dobrar meu número de coleta? Sim, a início você vai ter que realmente colocar um investimento, mas depois você pode trazer diversos projetos não operacionais de educação, de visibilidade, patrocínio e conseguir equilibrar isso com o tempo. Nesse momento no nosso país e no mundo com muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, inclusive com desafios climáticos, mudanças legislativas, a própria reforma tributária aqui no país, é extremamente importante essa parada para discutir, porque é uma forma de, através dos diálogos, chegar em pontos em comum que o Brasil tem precisado tanto. O consumidor final, a gente imagina que é uma conversa entre setores da economia, mas o maior beneficiado de tudo isso no final é o consumidor, que vai ter aí um imposto menor e uma cesta básica mais nutritiva, mais completa. O objetivo é mesmo a gente conseguir coordenar e alinhar todos esses setores para dar mais qualidade para esse consumidor final? O ideal seria isso, conseguir que a cesta básica aqui no Brasil tenha uma carga tributária menor para dar acesso a todos os brasileiros à alimentação, à higiene, à limpeza e a tudo aquilo que precisa para uma boa qualidade de vidas. Então, um fórum como esse, com várias associações, com pessoas do governo, do executivo, do legislativo tem tudo para fazer chegar num ponto em comum e construirmos uma solução melhor. Qual a importância desse diálogo para se ter novas ideias, novos projetos e uma agenda positiva para o setor? A gente, na Grinhada, a gente vem tratando com bastante carinho essa aproximação com o setor, principalmente com a Abras, com outros players que também são veiculadores, podem ajudar na condição energética com o setor. Então, não só a vida ESG, que é importante, mas também aumentar essa condição energética que a gente possa trazer no quadro de economia para os nossos potenciais químicos. O micro-setor também inclui. Então, o planejamento que a gente tem de uma usinha fotovoltaica voltada para o setor, passando por algumas etapas como eu apresentei aqui de eficiência energética, pode gerar ganhos até de 15% no consumo de energia com uma geração fotovoltaica no creado ou próximo ao consumo que também pode gerar de acordo com o nosso benchmark entre 30% e 40%. E o excedente como uma usina remosta em que a gente possa trazer essa energia direto para o consumidor de forma que ele se torne um alto produtor de energia. Então, isso leva o setor a um net zero. Leva um setor que seja completamente sustentável, sem emissão de carros, completamente cheia da dor e contribuinte para essas forças sustentáveis. Eu acho que um fórum desse é fundamental para o Brasil, principalmente que a vantagem competitiva do Brasil em relação ao mundo está vinculada ao abastecimento de matérias-primas e principalmente ao abastecimento alimentar. E eu acho que hoje nós temos uma possibilidade de cada vez mais ser mais competitivo, que a nossa produtividade nesse setor aumenta a cada momento e a gente torna-se um player muito importante no mercado mundial. E com isso nós temos que ganhar produtividade, eficiência, evitar desperdício e maximizar o uso dessa produção agrícola, não só na alimentar, como também na transição energética e nessas energias alternativas. aí tem aqui também o diálogo com o governo, governo federal, governo distrital, essa ponte entre governo, sociedade civil, cadeia produtiva, ela também é enriquecedora para se chegar a algum ponto comum. Eu acho que ela é fundamental, a gente precisa entender hoje que nós estamos a cada dia a mais a gente passa com a consolidação do processo democrático, então as cadeias produtivas hoje no Brasil elas precisam se organizar, serem propositivas, elas têm de discutir a política pública, estruturando a política pública para um bom debate com a sociedade. A gente só vai ter esse debate com a participação efetiva das cadeias produtivas. Nós não podemos mais ficar esperando somente o governo elaborar planos de políticas públicas, nós precisamos que as cadeias produtivas sentem, criem, veem a viabilidade, a economicidade para aumentar a produtividade e propor para fazer um debate mais transparente, mais claro, com melhores resultados para a sociedade. Esse fórum é muito importante, ele é cada vez mais interessante porque ele discute realmente todos os problemas, todas as demandas, as dificuldades, sejam as questões ambientais, sejam as questões sociais, econômicas em si, isso é muito importante porque a gente tem, na verdade, um compromisso muito sério, no caso do Brasil, cada vez mais nós como Abramilho, como produtor de milho, e se você for pegar a gente está no mercado e aqui você vê todas as empresas que têm importância nessa distribuição do alimento no Brasil, é discutindo sobre isso, primeiro sobre desperdício, que é uma coisa muito importante, eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, é sobre desperdício, porque a gente, na verdade, está jogando fora comida demais, a gente perde comida tanto na lavoura, quanto na questão da armazenagem, quanto na logística do Brasil, quanto no próprio supermercado, por algumas regras e legislações que tem, como o caso de prazo de validade, que são coisas absurdas, muitas vezes você olha aquilo que está perfeito, o supermercado muitas vezes tem que jogar fora e não pode dar para ninguém, como a gente vê, por exemplo, no próprio restaurante, você não pode dar sobras de comida porque tem uma responsabilidade, então na verdade eu não vou dar porque eu vou ter uma responsabilidade tão grande que posso até ser penalizado por causa daquilo de fazer o bem, então eu sou obrigado a jogar comida fora, então o mundo joga muita comida fora, e por outro lado, nós do Brasil pagamos muito imposto, então a importância da gente falar, então tem muita gente que está passando fome, são 33 milhões de pessoas que muitas vezes não sabem se vão ter a próxima refeição, é por quê? Porque o alimento muitas vezes está caro demais, parece que não é, mas é, quem está indo no supermercado, quem está indo está vendo o quanto é difícil e o salário de ninguém está aumentando, é só tudo está aumentando, o combustível aumenta, tudo tem aumentado e acho que essa discussão é sobre isso, o que a gente pode fazer, o que a gente consegue, a importância de se unir, esse fórum, é toda a cadeia se unir para que a gente possa realmente mostrar para o governo que ele está gastando demais, ele precisa fazer uma reforma de imputativa, ele precisa realmente economizar e não cada vez mais cobrar imposto, porque tem mais pessoas, não tem como você tirar as pessoas da fome, porque para você comer você tem que ter dinheiro e precisa comprar barato, o Brasil sempre foi famoso por ter alimento barato e hoje nós somos um país que mais caro, nós somos o segundo que mais paga tributo no mundo, então realmente esse fórum, ele trata de tudo isso, como trata também da qualidade do alimento, como trata também da sustentabilidade, como trata de a gente dar segurança ao consumidor, então é importante que ele trata realmente de todas as coisas, desde o desperdício até a segurança daquilo que chega na mesa do consumidor. Bacana, no próximo bloco tem mais entrevistas e trechos do que rolou durante a quarta edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG. Rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Nós da Ambev sonhamos com o futuro com mais razões para brindar, estamos conectados com uma nova visão de negócio, queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos, indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo, com mais de 160 mil colaboradores, presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando, hoje, amanhã e sempre, porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso, em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer, somos a Ambev. Já estamos de volta no programa de hoje mostrando como foi a edição 2024 do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG. Este é o quarto ano que a Abras realiza este evento. O público-alvo são os poderes legislativo e executivo, as agências reguladoras, a iniciativa privada e a imprensa. Nossos principais objetivos são envolver os poderes executivo e legislativo, agências reguladoras e iniciativa privada, engajar autoridades, empresários, especialistas, imprensa e opinião pública e propor soluções para os cinco desafios de geração de impacto econômico, social, ambiental e de governança. Durante a tarde, uma das principais sessões abordou o tema economia circular e falou sobre redução do desperdício e a adoção do Best Before. Acompanhe um trecho dessa apresentação. E no tema do Best Before, o nosso fórum entende que nós podemos reduzir o desperdício ampliando o prazo de validade de alguns produtos sem prejuízo para o consumo. Existe também um projeto de lei que defende que o produto poderá ser comercializado com a validade estendida. Então, o nosso objetivo aqui é discutir esses dois projetos de lei, destacando a importância do tema e a eficiência das propostas e ainda conseguir o compromisso das autoridades de que esses projetos de lei serão colocados em pauta e aprovados no Congresso. Para esse debate, nós teremos 30 minutos. Então, a gente precisa aproveitar cada minuto dessa importante discussão. E, na verdade, o conceito de Best Before é um conceito regulatório que já se aplica em vários lugares do mundo. A Europa, maiormente, desde a década de 70, utiliza. E, na verdade, o que ele trata de fazer é com que as pessoas possam interpretar a data de validade como nós temos no Brasil de uma maneira um pouco diferente. Best Before é consumir preferencialmente antes de. Por que acontece isso? Porque em vários países usam, de fato, se até as Nações Unidas, a FAO mesmo, estuda e propõe que algumas categorias de alimentos nem deveriam ter data de validade, como é o café, como é o arroz, por exemplo. Por que a gente trouxe esse tema aqui? De fato, hoje, no mundo, no mundo, a estimativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é que um bilhão de refeições são desperdiçadas todos os dias e tem 738 milhões de pessoas que não têm o que comer. Ou seja, a gente joga mais comida fora do que seria necessário para alimentar o planeta inteiro. E esse desperdício se dá 60% nos lares, 28% no serviço de alimentação e 12% no varejo. O levantamento da Abras mostra que nessas perdas de alimentos no varejo, 43% se dá por causa da data de validade. E a gente, é muito bom ter a secretária aqui, que a gente sabe que ela é engenheira de alimentos, e de fato, você tem uma ampla categoria de alimentos que poderiam utilizar esse sistema de validade de produtos que outros países já usam. Noruega, por exemplo, tem um sistema de banco de alimentos fantástico, Portugal também faz a mesma coisa, Portugal recolhe todos os produtos que estão próximos à data do Best Before e é vendido a preços módicos para a população economicamente mais desfavorecida. E, de fato, todos os produtos que são secos, que são embalados, enlatados, esterilizados, ou aqueles que têm atividade de água muito baixa, o queijo parmesão, por exemplo, eles não têm uma data de validade como a gente imagina que aqui no Brasil funcione. A gente está em casa, um exemplo que eu sempre falo, você está em casa vendo televisão com seu filho, vai na dispensa, pega um pacote de biscoito, são meia-noite e meia nesse momento, e você vê que ele venceu há 30 minutos atrás. O que você faz? Está vencido o produto. A lei no Brasil é clara, é clara, você não pode vender nem consumir, tem que cumprir a lei e pronto. E por isso que a gente trouxe essa proposta aqui de utilizar um novo modelo de data de validade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e trabalhar nisso e parabenizar a realização desse evento e a forma como o evento está colocando. Porque eu vejo que o mais importante quando você olha o processo legislativo, o processo de decisão hoje para se aprovar um projeto de lei, é que a gente está passando por uma grande revolução, na minha opinião, dentro da constituição da democracia brasileira. Então, o mais importante que eu vejo quando tem um fórum que trata desses assuntos que tratam de aprovar um projeto de lei dentro do Congresso, ele passa a ser um exemplo, ele passa a ser uma coisa que deve ser ampliada, divulgada, feita para fazer isso. Por quê? Esse é um projeto que está há bastante tempo já no Congresso, tem um debate, mas, se a gente sair dessa sala, quantas pessoas escutaram falar disso? Quantas pessoas escutaram e sabem qual o impacto disso que causa na sua vida? Qual a opinião que ele tem sobre esse processo? E eu acho que a forma como a gente vinha antigamente traduzindo para tentar fazer esse processo andar, ele é um pouco mais complicado, porque, antigamente, a gente tinha uma forma que tudo vinha de projetos do Executivo, uma discussão do projeto e que vinha dentro de uma formação de cima para baixo. Quando eu vejo um fórum desse, você começa a querer utilizar os processos mais democráticos de debate. Está certo? E aí a gente pode dar o exemplo que está tendo essa semana, que já foi tratado aqui, que é MP12, veio e 7. Alguém ficava sabendo o que veio? Não veio e todo mundo tem que aplicar e pronto, acabou. A sociedade não estuda o impacto. é diferente, política pública tem que ser discutida e trazer segurança jurídica. A lei como está hoje traz segurança jurídica? Não. Traz insegurança jurídica. Como é que eu trago segurança jurídica? Debatendo. Qual o lugar prático, transparente, não entre quatro paredes para você fazer esse processo? Através do Congresso. Esse tema é um tema que está presente, sim, no radar da Secretaria Nacional do Consumidor. Ele envolve a necessidade de uma atualização do código, mas, antes disso, há a possibilidade também de se pensar que o Código de Defesa do Consumidor, ainda que seja uma legislação prestes a comemorar 34 anos, e, quando se fala em três décadas, nós temos aqui uma legislação que se tornou uma das principais legislações de defesa do consumidor no mundo. o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é referência mundial. Agora, nós temos hábito no Brasil de criar excelentes normas. Nosso problema é da efetividade para as normas que nós criamos. O Código de Defesa do Consumidor ainda encontra uma diversidade de barreiras, de obstáculos, para se efetivar com uma norma que realmente defende e protege o consumidor em vários aspectos. E, quando se fala da questão de validade de produtos, nós temos que considerar que o ambiente em que o Código foi criado há três décadas atrás, ele precisava passar por uma questão que tinha uma vulnerabilidade informacional do consumidor, que era uma vulnerabilidade mais agravada, mais potencializada do que a vulnerabilidade que nós temos hoje. Hoje, nós temos, não que todos os consumidores tenham suprido a sua vulnerabilidade, mas nós temos consumidores com maiores informações, com maior acesso à informação. O que permite pensar na atualização, não necessariamente do Código, mas na atualização do pensamento em relação a determinadas situações. Por exemplo, o artigo 4º do Código, ele lista os princípios da política nacional das relações de consumo. E eu acho que é importante, quando nós dialogamos com o setor, trazer aqui, entre outras questões, duas que são essenciais. A Política Nacional das Relações de Consumo, ela vai falar de uma, que o objetivo da política nacional é justamente promover a harmonização das relações de consumo. Quando nós falamos harmonizar as relações, nós falamos de um diálogo necessário, constante, com os setores. E um outro princípio, que aparece no artigo 4º, que ainda que seja algo que a gente possa falar de uma questão mais jurídica ou mesmo acadêmica, mas é da teoria que se consolida a prática. E aí nós temos, no inciso 8º do artigo 4º, um princípio que fala do estudo constante das modificações do mercado. Então, é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo estudar as modificações do mercado. E dessas modificações, nós temos, não necessariamente que pensar em novas normas, novas normas também, mas novas questões que analisam o comportamento do consumidor, o comportamento do setor, que possa dialogar com questões que são, sim, a atualização da norma, mas também a atualização da jurisprudência, a atualização do pensamento e da ação do poder judiciário, assim como a ação e a atualização do comportamento e das ações do poder executivo. Renata, queria sua avaliação sobre esses temas que a gente está colocando aqui, redução do desperdício através da adoção do Best Before e o combate à fome e reduzindo os impostos sobre doação de alimentos. Obrigada, Rosana. Prazer imenso estar aqui representando o ministro Carlos Fávaro e uma grande responsabilidade também. Eu estou aqui na sua frente, sou sua fã, parabéns pela condução. Obrigada, prazer. E na frente aqui de vários chefes, vários amigos, cumprimentar aqui meu querido chefe, João Dornelas, porque ele colocou a lição de engenheira de alimentos com muito orgulho e eu falo que eu sempre tenho que pedir a bênção dele quando eu entro em um ambiente como esse e cumprimentar a Gislane aqui em seu nome, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui no evento. Que bom, que bom podermos ser esse componente feminino que eu sempre destaco muito fortemente que se a gente não tiver equidade nesse tipo de discussão a gente não vai discutir desenvolvimento sustentável nunca. sustentabilidade parte do princípio de equilíbrio. Aqui a gente destacou vários pontos que são fundamentais sobre duas crises que se alimentam uma da outra, crise da segurança alimentar com a crise da segurança climática. E é fundamental que a gente não perca a correlação entre elas, porque senão a gente vai perder a chance até de argumento sobre um tema como esse do Best Before, que para mim esse é um jogo, Rúmel, se me permite, que você colocou muito bem a importância do arranjo legislativo, mas é um jogo só de ganha-ganha. Não existe um efeito negativo nesse aspecto. A gente também não pode, como engenheiros de alimentos, eu destaco, perder de vista que a gente não tem nenhum prejuízo da segurança do alimento discutindo o tema de segurança alimentar. São temas que eu sei que se confundem em vários fóruns, mas não existe nenhum prejuízo porque a gente tem muita tranquilidade de fazer essa atualização normativa sem nenhum prejuízo risco ao consumidor. Mas eu quero também aproveitar a fala do Vitor quando ele fala do comportamento do consumidor. Eu sei que toda atualização da regulamentação do Best Before é fundamental para a gente criar um ambiente de segurança jurídica, mas a gente tem que atribuir de forma correspondente a responsabilidade sobre o comportamento do consumidor ao longo dessa cadeia de perdas e desperdícios e aqui o enfoque muito mais em desperdícios porque a gente sabe que grande parte dessas perdas e desperdícios aproximadamente faz um cálculo redondo de cabeceira de 25% do que produzimos é perdido. Se perde ao longo dessas perdas e desperdícios perdas focadas na produção e desperdícios falam de 30%, mas eu estou aqui tentando ser moderada na fala. Vocês imaginam então que a gente está falando de fome, de insegurança alimentar mundial, sendo que não temos um problema de produção de alimentos. Onde está o problema então, Rosana? A gente tem um grave problema na distribuição, no acesso e no consumo. Então, temos aqui que falar sim da regulamentação com impacto na questão de desperdício, mas a gente não pode perder de vista nesse ambiente aqui tão bem representado que a gente discuta quais são os gargalos cruciais na parte de distribuição de acesso e de consumo. Para que a gente possa eleger um conjunto de políticas públicas, como bem falou meu colega Adalberto, que possa, de fato, imprimir resultados significativos de política pública. A gente não pode mais conviver com uma fragilidade tão grande, mundial e nacional. Quem aqui não vê quando se desloca da casa para o trabalho pessoas em grave crise de fragilidade, de vulnerabilidade, um país que é o terceiro, quarto maior produtor de alimentos, fica variando aí no ranking, a gente não pode, a gente não pode se deixar levar pela morbidade e não perceber isso no nosso dia a dia. Então, temos sim que promover um conjunto de políticas públicas que ataque esse tema. E outro tema muito relevante aqui no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento foi o desperdício. Esse tema foi tratado em vários painéis e fala aí sobre o Best Before e sobre a perda de alimentos em toda a cadeia produtiva e principalmente ali na ponta nos supermercados. Sobre esse assunto a gente conversou com o Vitor Uglomaral, diretor do DPDC da Secretaria Nacional do Consumidor. Vamos ouvir. As pautas são diversas porque os setores de consumo também são diversos. Aqui nós dialogamos especificamente sobre a questão vinculada ao prazo de validade, o Best Before. Então nós temos que entender que a legislação de defesa do consumidor no seu tempo quando elaborada há 30 anos atrás ela falava de segurança ao consumidor diante de uma diversidade de temas entre eles do setor alimentício. E é justamente o Best Before melhor consumir antes de uma data específica que é justamente um pouco dessa flexibilização. Exato. Você estabelece uma data para consumo ideal e isso vai vincular não só a questão de saúde e segurança do consumidor mas a própria indústria o próprio setor porque se ele recomenda o consumo até aquele prazo ele também tem ali um produto que tem mais qualidade um produto que é mais crocante um produto que tem mais sabor então é do interesse tanto da ideia do código de proteger a saúde e segurança desse consumidor a vida desse consumidor mas também da indústria de ter um prazo para que ela coloque aquele produto dentro das condições em que ela quer que o consumidor conheça o consumidor adquira um produto que tenha o sabor que tenha a crocância que tenha ali os elementos que são o que a indústria gostaria que ele tivesse A jornalista advogada e especialista em ESG Rosana Jatobá comandou a sessão de encerramento do evento Confira um trecho de como foi esse momento Excelente evento Obrigado João Galácio Celso pela oportunidade Boa tarde a todos Excelentes debates Fiquei incumbido aqui de trazer em cinco minutinhos o nosso case que na prática é o que a gente faz todo dia aqui na Food to Save então vou compartilhar a tela com vocês e falar um pouquinho sobre o que a Food to Save vem fazendo contra o desperdício de alimentos deixa eu esbelhar para vocês aqui Bom basicamente pessoal eu sou eu sou o Lucas Infante sou CEO e um dos fundadores da Food to Save antes de mais nada a gente já ouviu vários números extremamente relevantes e teve uma fala muito importante agora que eu gostei da nossa querida colega que primeiro por que não eu e principalmente falar sobre a agenda estratégica ESG desperdício de alimentos ele tem que ser uma pauta extremamente relevante e eu queria começar falando que qual é o tamanho do desperdício de alimentos no Brasil são dados extremamente realistas e expressivos quando a gente fala que mais de um terço de tudo que é produzido no país é desperdiçado a gente está falando do urânio a gente joga fora mais de 46 milhões de toneladas de alimentos bons para serem consumidos e no momento que a gente fala de mudança de matéria onde a gente passa pela catástrofe pela tristeza aí em Porto Alegre nosso companheiro do Rio Grande do Sul a gente está falando que só o desperdício de alimento é capaz de contribuir a mais de 10% das emissões de CO2 então veja só o tamanho dessa cadeia e obviamente como eternos inconformados e empreendedores a gente pensou em 2020 qual outra alternativa dentre tantas excelentes iniciativas que já existem inclusive parabenizo aí o Pedro e o time do Big Box pelo certificado pelo trabalho que isso é notório e tem que ser replicado a gente pensou como é que a gente pode fazer algo além disso e a gente lança em 2020 a Food to Save a gente criou uma plataforma que é um marketplace que o principal motivo é evitar desperdício de alimentos no varejo e também na indústria então basicamente a gente conecta milhares de estabelecimentos do ramo alimentício são supermercados padarias restaurantes confeitarias enfim hotéis a rede hoteleira vou trazer alguns cases também e a gente tem a capacidade de vender o que antes seria desperdiçado para uma base que passa aí de mais de 4 milhões de usuários no Brasil e o nosso modelo de negócio pessoal ele nasceu de uma forma muito provocativa afinal como é que fala de desperdício numa sociedade que já está habituada com essa realidade então a gente criou um modelo que são sacolas surpresa os usuários hoje entram através do aplicativo e compram os excedentes como vocês podem ver na telinha aqui como marketplace através de sacolas doces salgadas e mistas é uma ideia de conscientizar de provocar mudança na sociedade e também no varejo afinal uma fala do Pedro que eu acho muito relevante eu te utilizo a liderança tem que estar engajada os empresários a indústria e toda a cadeia tem que estar engajada para que esse movimento faça sentido Lucas a gente que adorou a sua apresentação você fala com muita propriedade muita paixão muito entusiasmo parabéns pelo seu trabalho que siga aí inspirando todo mundo e até uma próxima oportunidade um beijo grande para você Lucas obrigado muito bem eu quero agradecer a todos e o Gustavo tem aqui uma informação para mim para eu fazer esse encerramento de forma majestosa como tem sido aqui a condução do nosso evento né gente chegando aqui ao final da quarta edição do nosso fórum quero agradecer primeiramente pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês eu estou desde o início para mim é uma grande honra eu aprendo muito fico muito feliz que o segurado todo ano diz Rosana você é imprescindível aqui no nosso fórum muito obrigada ele é um dos grandes pilares né desse nosso fórum quero agradecer imensamente a participação de todas as entidades as 16 associações de classe que estão aqui conosco né isso mostra realmente o interesse a participação da sociedade civil organizada em bloco aqui e quero também agradecer gente não só ao Galassi a todo mundo que está participando aqui mas também ao pessoal que a gente não vê aqui nas telas né mas que está lá atrás das câmeras segurando o piano ninguém faz nada sozinho então Douglas e toda a equipe técnica parabéns pelo desempenho de vocês vocês ó que fizeram abrilhantar aqui o nosso evento é muito importante a gente contar com essa segurança técnica para colocar todo esse conteúdo que foi trazido aqui para todos vocês tá bom então deixo meu beijo especial muito obrigada contribuições preciosas todo esse material vai estar disponível para vocês no nosso canal do youtube e eu espero encontrá-los no ano que vem 2025 vamos voltar aqui para comunicar mais avanços e continuar vigilante cobrando a responsabilidade de cada um dos entes nessa cadeia a cadeia nacional de abastecimento que é tão importante que é tão grandiosa e que precisa cada vez mais continuar evoluindo tá bom um beijo e até a próxima tchau e o nosso programa de hoje fica por aqui eu agradeço demais pela sua audiência estamos bombando no youtube ainda não está inscrito no nosso canal então esse é o momento se inscreva e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos perdeu algum programa ou quer rever nossos conteúdos é só apontar o celular para esse QR Code que está aqui agora aparecendo na tela e acessar a nossa playlist no youtube aproveite e siga a Super Hiper nas redes sociais estamos no instagram como super hiper oficial você também pode acessar o nosso site e ler diariamente as principais notícias do varejo alimentar brasileiro o endereço é bem fácil www.superhiper.com.br semana que vem tem mais te espero em quinta-feira 20 horas na Com Brasil e no canal da Abras no youtube um super abraço e até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto